Música Uma Copa do Brasil nova, economicamente falando então, surpreendente, digamos assim, há um valor muito importante, expressivo ao clube que vier a se consagrar campeão. Momento importante, momento que todo mundo requer de muita atenção, de muito cuidado para suportar, na verdade, essa sequência de jogos. E entrando agora numa Copa do Brasil muito importante, na qual a gente com certeza vai fazer de tudo para avançar nessa fase, respeitando muito a vitória que ontem passou pelo Inter de uma maneira muito grande, inclusive, é uma equipe que tem sim bons jogadores, tem um grande treinador e a gente vai tentar brigar de igual por igual para avançar para a próxima fase. A Copa Verde, exemplo do que é a Copa do Nordeste, permite que um clube com expressão menor se torne campeão e possa estar numa etapa tão importante. O Santos ficou para nós, nós já enfrentamos outros grandes clubes, o Corinthians, o Internacional, o Vasco, e novamente é um desafio para nós que é um clube jovem, um clube que se tornou conhecido numa etapa da Copa do Brasil, na quarta etapa, em 2013, quando a gente fez o enfrentamento com o Corinthians, até então muito pouca gente sabia quem era o Luverdense, e a gente conseguiu fazer um grande jogo e vencemos lá em Lucas do Rio Verde. Sabemos das dificuldades, das nossas limitações, mas uma coisa a gente faz com muita seriedade, a gente faz futebol realmente pensando em resultado e em continuidade, e por isso eu acho que a gente vai respeitar muito o Santos, a gente sabe da grandiosidade que representa o time do Santos, mas a gente vai fazer e se preparar para fazer um enfrentamento que a gente possa considerar que seja digno do tamanho que é o Luverdense hoje também. O Cruzeiro tem tradição de jogar bem a Copa do Brasil, mas nós sabemos que hoje, com regulamento novo, onde o gol fora de casa não vale mais o mesmo peso que varia nas outras edições da Copa do Brasil, e a gente acha que tem que jogar o jogo mesmo, estudar o adversário e procurar estar bem atento, já que é um jogo de mata-mata e são confrontos em que você não tem muita margem de erro. A gente, na verdade, não tinha muito como escolher, não tem nenhum sorteio, a gente estava no pote contrário ao dos times da Libertadores, então qualquer adversário que viesse seria um adversário difícil. O formato da Copa do Brasil mais competitivo, com uma premiação bastante agressiva, a nova logo aí trazendo novos áreas para a competição. Enfim, o Palmeiras é um adversário que a gente tem compartilhando as suas cores, que eu vejo, a gente tem uma história legal juntos de atletas que passaram pelo América e estão no Palmeiras e vice-versa, temos lá bastante amigos, mas enfim, a gente está bastante confiante aí para 2018, montamos um elenco bastante competitivo e vamos brigar pela classificação. Acho que vai ser um jogo legal, o Palmeiras tem o desafio também da Libertadores, mas se Deus quiser a gente vai ter um bom resultado.